Canal brega exclusivo Vá novinha, toma toma, toma Toma, toma 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 Toma, toma 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 homo para novinha, toma 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 ai toma 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 Toma, toma, toma novinha Toma, toma, toma novinha Toma, toma, toma novinha Toma, toma, toma novinha Toma Esse é meu mano David M.M. Não tem jeito Ai, se ela finge a B.B. Os moleque faz seta Gente Maria do complexo do Anjão É que ela tá solteira, namorando em Sônia Com a tropa do Vapo, Vapo, vai deixar da check em coma Quer dar pro jeito toma? Pros MF toma Pro bebê e tu toma Toma, 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 toma Queda pro jeito toma Pros MF toma Pro bebê e tu toma Toma, 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 toma Com a tropa do Vapo, vá pro, vá deixar a Tatiha que toma Com a tropa do Vapo, vá pro, vá deixar a Tatiha que toma Com a tropa do Vapo, vá pro, vá deixar a Tatiha que toma Com a tropa do Vapo, vá pro, vá deixar a Tatiha que toma Com a tropa do Vapo, vá pro, vá deixar a Tatiha que toma Toma, toma, toma novinha Toma, 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 toma A tropa do vá pro vá, vai deixar da ti aqui toma Toma, toma, toma novinha Toma, toma, toma novinha Toma, 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 toma novinha Toma, toma, toma novinha Toma Esse é meu mano David M.M. Não tem cheio Toma, 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 toma Gê de Maria, do complexo, do anjão